O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou o pedido de soltura feito pela defesa do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele está preso desde o início do ano, acusado de omissão nos atos extremistas de 8 de janeiro. Também nesta sexta-feira, a defesa de Torres tentou explicar o porquê o ex-ministro não enviou à Polícia Federal as senhas corretas que dariam acesso a uma série de arquivos digitais relacionados ao inquérito dos atos antidemocráticos. Os advogados afirmam que o ex-ministro sofre de lapsos de memória e que o atual estado de saúde mental de Torres o impede de lembrar das senhas.